Música Uma sessão solene para homenagear lideranças de diferentes religiões foi realizada no plenário da Alerje. O cardeal Dom Oraní João Tempesta recebeu o título de Benemérito do Estado do Rio, homenagem feita pela Alerje a quem presta serviços relevantes para o progresso do Estado. Dom Oraní, que já tinha sido agraciado com a medalha Tiradentes em 2013, destacou a importância do diálogo entre as religiões, dizendo que é possível conviver com pessoas que pensam diferente desde que exista respeito entre todos. Em um estado plural como o nosso, o diálogo entre as várias religiões, as várias etnias é muito importante. Eu creio que é um sinal também para a sociedade de que o caminho é o diálogo construir pontes, conhecer-se um ao outro e se ajudar mutuamente para o bem das pessoas. A cerimônia também marcou a comemoração dos 10 anos do Instituto Expo Religião, comandado pela jornalista Luzia Lacerda, que recebeu a medalha Tiradentes, a maior honraria da Alerje. A diretora do Instituto lembrou a importância da fé e o trabalho das lideranças religiosas durante a pandemia da Covid-19. Nós distribuímos alimentos, nós distribuímos refeições, nós abrimos os espaços para que os moradores de rua pudessem ficar, pudessem dormir. Talvez por isso perdemos tantas lideranças religiosas. Hoje eu posso te dizer, se houve parceiro para o poder público, se houve uma parceria para o poder público durante a pandemia, foram as religiões. E essa medalha não é minha, essa medalha é do Instituto Expo Religião. O Instituto Expo Religião atua há 10 anos promovendo encontros e eventos entre lideranças de diferentes tipos de crenças. 21 desses representantes também foram homenageados pela Alerje com moções de congratulações e aplausos. As homenagens foram entregues pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, pela deputada Marta Rocha, que preside a CPI da Intolerância Religiosa na Alerje, e pelo deputado André Correia. Também estiveram presentes o líder do governo, deputado Márcio Pacheco, e o deputado Luiz Paulo. Quais por religião a gente conseguiu, de uma maneira maravilhosa, isso com todo o direcionamento da Luzia Lacerda, unir, na verdade, sacerdotes que tiveram ali, toda a entrega, a dedicação, e aí o respeito, claro, a toda a filosofia, toda a religião que se encontra dentro da ESPA. É muito bom saber que a gente pode realmente fazer parte de uma família. Como ela mesma disse, a gente não briga, não tem discórdia, não tem confusão, tem apenas amor e respeito. E a gente espera isso da sociedade. Na minha tradição, eu sou mura do estado do Amazonas, mas eu professo um xamanismo para todas as pessoas, de todas as religiões. Graças a esses seres, esses antepassados, que de alguma forma fizeram algo para a gente estar aqui, hoje, como pontes, todos nós somos pontes, nós estamos fazendo e dando oportunidade de respeito, de amor, de diálogo, de tolerância. É importante essa união, essa participação de diversas religiões, diversos segmentos religiosos, promovendo a igualdade, promovendo o respeito, promovendo a paz. É o que a gente precisa, porque Deus é o único. Os parlamentares falaram da importância de receber os líderes religiosos na LERJ e enfatizaram que a união entre os homenageados é o que vai contribuir para uma sociedade menos intolerante e preconceituosa. São duas figuras que se destacam desse protagonismo de discutir o respeito e a aceitação da fé. Então, eu acho que a CPI foi um grande ensinamento para aqueles que participaram da CPI. Poder ouvir mais de 60 pessoas, poder conhecer a dimensão desse problema e poder enxergar as estratégias de enfrentamento desse problema, eu acho que isso foi traduzido nessa tarde de segunda-feira. A gente vive um momento tão polarizado, onde as pessoas parecem que não sabem mais conversar, não sabem mais respeitar, não só do ponto de vista da religião, mas na política, enfim, a sociedade, muita gente aí construindo muros. Então, enfim, eu acho que hoje aqui simboliza isso, pessoas que querem construir pontes. Eu acho que Dona Ani simboliza muito isso, uma pessoa que é um construtor de pontes. Por isso, a importância, por um momento de tanta polarização, a Alerj também funcionar como uma construtora de pontes. Em primeiro, é esse exemplo, a Luzia, que é belíssima, de conseguir reunir, congregar. É uma gama tão ampla de religiosos, num diálogo bonito, emocionante, emocionante. E falou bem aqui, Dona Ani, o mundo precisa desse diálogo, precisa de paz, precisa de respeitar a crença de cada um. É isso, hoje foi um dia emocionante aqui para nós. E a Assembleia é a casa do povo, nada mais justo que trazê-los aqui.